Olá Librianos, vamos lá pra tiragem de vocês, é pra quem tem só o Lua Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra Meu nome é Rafaela, tá pra quem é novo por aqui Fica aí gente que eu já vou começar a tiragem, tá? Não precisa sair daí não Ficar a tiragem aqui, a introdução é bem rapidinha Eu vou começar com o espírito dos animais depois que eu vou pro tarô Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo Embaralhei aqui na frente de vocês Carta do Dalon, tá me falando o baralho Deixa eu botar aqui o foco Carta do sapo Acho que eu vou ligar o ar-condicionado Carta do Rostinol Carta do Coruja Nossa, que carta do beija-flor Nossa, que bonita essa Essa combinação aqui E essa carta fala de cura Libra Bom, em primeiro lugar, às vezes a tiragem não é pra você Impossível ressoar pra você toda semana Tá? Você não é o centro do universo Toda tiragem de Libra Ressoar pra você toda semana aqui, tá? Então, esteja sempre ciente disso É importante que você sempre veja os outros signos no seu mapa As outras tiragens também, tá? Ressoando aqui ou não Libra Tem alguma pessoa Que vai aparecer na sua vida A gente Tô precisando ligar o ar Não pra parar o vídeo Eu vou ligar o ar com o vídeo Tá muito quente Espere aí que eu não vou dar pausa Não darei pausa É rapidinho Pronto Vamos lá Libra Não tem porque fica um tempo na minha cara E não dá certo Vou tirar a carta e não dá certo Tem alguma pessoa que vai aparecer na sua vida Não sei se você vai aparecer na sua vida Que é uma pessoa muito sábia Muito sábia mesmo É uma pessoa que é muito admirada pelas pessoas Aqui eu tô se dizendo que são duas pessoas É um grupo de pessoas Ou é você que O que você fala Tá curando pessoas E o que você tá fazendo O que você tá fazendo Libra Deve ser você aqui Pode ser você aqui Vai ficar O que você tá fazendo Vai ficar Tipo na história Isso que eu tô sentindo aqui Você tá fazendo alguma coisa Que tem a ver com comunicação Que você vai ser uma fonte de inspiração Pra outras pessoas Porque essa carta aqui do beija-flor Fala Como se fosse Sempre Beija-flor Sempre vai lá Cole Sempre falo aqui Você bota aquele negocinho De água com açúcar Na varanda Ele todo dia vai lá Dá uma bicadinha Vai embora E volta um dia depois Então As pessoas estão absorvendo O seu conhecimento As coisas que você tá falando Essa carta fala de espiritualidade Eu ouvo o cosmo Eu falo de uma coisa Muito grandiosa Ou então você Essa beija-flor Tem alguma pessoa Que você conhece Que fala Alguma pessoa que você conhece Que fala Essa carta fala de sabedoria É muito sábia É uma pessoa que fala Tem uma sabedoria Que assim Não é todo mundo que tem E essa pessoa Tá te curando Com o que ela fala O que eu tô sentindo aqui Não só você Mas outras pessoas também Ou é você Aqui Nossa que difícil Aí Libra Estão falando Se você fosse roxinol Aqui Você tá fazendo Alguma coisa Essa verdade Que você tá falando É Com muita sabedoria Essa carta fala disso Essa carta fala até de bênção De uma bênção De uma dádiva Vai mudar o mundo De alguma forma Essa carta aqui Nem tem energia de mundo Falta de uma coisa Muito grandiosa Ó a carta de comunicação Também Carta da internet Comunicação Tá mudando pessoas O que você tá falando Tá mudando as pessoas E vai ficar pra Pra várias Vai ficar na memória Não vai ser uma coisa Isso que você tá fazendo Ali é bem difícil Falar que eu tô É Vai ficar pra história Isso que eu tô sentindo aqui Você tá ajudando um monte de gente Aqui E as pessoas Vão começar a se espelhar Em você Esse beijo Esse beijo Eu tô pegando Esse roxinol Fala Algumas coisas Que eu Que eu concordo Também Tão me espelhando Nesse roxinol Essas aqui são outras pessoas Que estão se espelhando Em você E vão se espelhar Em você Você é uma fonte De inspiração Ou vai ser uma fonte De inspiração Pra um grupo De pessoas Isso que eles estão falando Aqui Porque a Cata fala de cura Você trabalha com cura Vamos ver com o oráculo aqui O que você fala Você é uma fonte De inspiração É como se fosse isso Fonte de inspiração As pessoas Cada vez mais Vão começar a te seguir Você tá no meio De duas Você tá aqui Exatamente no meio Escolha o otimismo Essa Cata que escolhe o otimismo O que você fala Traz esperança Para as pessoas É isso que eu tô sentindo aqui Traz esperança Para as pessoas Ou vai trazer Cata de otimismo Faz você não perder a fé Também Escutando Tô falando O que você fala Toda tempestade Vai passar Deve passar Você tá tirando Pessoas da tristeza Você tá dando É como se o que você fala Dá Esperança Para as pessoas Não sei por que Estão falando isso O que vocês estão fazendo Deixa aí nos comentários Só que você tá no meio Que você vai ganhar Cada vez mais destaque Você é um exemplo Para as pessoas Ou então Alguma pessoa aí Rostinol É um exemplo Para você Um grupo Você se inspira Em alguém Perdoe Vermelha Perdoe Não sei por que Eles falaram Isso Perdoe Ouro Você não precisa De que alguém Te conserte Você tá curando Pessoas aí Com baixa autoestima Com Pessoas que perderam A esperança Ou você vai fazer Isso Pessoas que estão Com energia baixa Negativa De que tudo Dá errado Tudo vai dar errado Você vai ser uma Inspiração Você tá sendo Uma inspiração Para essas pessoas Que estão falando aqui Tô sentindo Que é mais de uma pessoa Roda da fortuna Fala de destino Isso aqui Era destinado Para você Libra Você que você Tá fazendo aí Essa coisa De falar Essa verdade Sei lá o que que é De orientar Essas pessoas Você pode ser um psicólogo Manter uma coisa De sabedoria Aqui A imperatriz Querendo pular Gente Olha Você vai cada vez Mais ganhar destaque Isso que eles estão Falando aqui O imperador O papo Gente Libra Imperador Um papo Pode simbolizar Para mim Uma energia espiritual Muito poderosa Tipo Deus Aqui O eremita Falta de sabedoria Que você traz De outras vidas Inclusive Isso que você tá falando Gente Aqui eu tô sentindo Que é a energia De Deus Aqui Eles confiam Muito em você Muita coisa Não é à toa Você tá falando Cara Aqui eu tô falando Ai gente Complicado Porque O papo Falta de espiritualidade Porque a carta do imperador Ele imita A falta de sabedoria De vida Dois Juro Fala de dúvida Nem que esse imperador Tá com a energia De Deus Aqui Como se a gente Confesse muito Pra você Pra essa missão Que você tá fazendo Aí Imperador Fágem de espada Carta da internet Carta de comunicação Pode ser que trabalha com internet Rei de paus O que mais? Cinco de pau Virou sozinho Cinco de pau A carta da competição Da concorrência Estão falando Que você vai se destacar Da concorrência Essa carta Essa carta aqui Da abelha Tá me dando Uma energia De você Vai ser Exemplo Para as pessoas As pessoas Vão absorver A forma Como você Fala O que você Fala Quatro de espadas O que esse Cinco de pau Está aí Caraca O mundo Está virando Sozinho Aqui O mundo Fala de Finalização De ciclos O que esse Mundo Tá com ciclos Ai Libra Você Nossa De novo Operador Cinco de paus Como o mundo Pode simbolizar Que você É uma pessoa Que Você está Se destacando De um grupo De pessoas Com lições Muito Aprendidas O mundo Fala de lições Importantes Que devem ser Aprendidas Espirituais Você está Se destacando De um grupo De pessoas Ai Eu não sei Essa carta De uma concorrência De um grupo De pessoas Que fazem A mesma coisa Que você faz Tem carta De imperador Aqui Dua vez Imperador Por que Cinco de paus Estou com o mundo Porque Você se destacou De uma multidão Aqui Te deram Uma missão Muito importante Libra Tá Porque Eles analisaram De um grupo De vocês Que você é a pessoa Mais capaz Para fazer Essa missão Que você tem Que fazer E eu já Tá fazendo Porque tem Alguma coisa A ver Com a comunicação Algum de vocês É coisa de internet Então eles querem Que você saiba Disso Por isso Muito provavelmente Você está fazendo Uma coisa Que praticamente Ninguém está fazendo Porque essa carta Fala de outras As outras pessoas Estão fazendo O que tu não está fazendo Essa carta Faz pausa Para analisar Quem é a melhor Pessoa Para fazer Essa determinada Situação Tá gente Estou falando Que é a melhor Pessoa Que sabe fazer Tudo na vida Não Cinco de copas O que que se sete de ouro Um mundo Cinco de posto Com essa combinação Seis de espada Fala de buscar paz Paz mental A força Sete de espada Ai meu Deus O que que se sete de espada Tá aí Ó Seis de copa Tá querendo pular O tempo todo É catafá também De outras vidas De infância O diabo O diabo Porque um monte de gente Não resistiu a tentação Não resistiu a tentação Não resistiu a tentação O que que é tentação Pode ser qualquer coisa Tentação por dinheiro Por bens Essa cá também fala de medo Você fala uma verdade Que muitas pessoas Que muitas pessoas Não fizeram isso por medo Que o seis de espada Fala de você buscar paz Eu prefiro largar de mão Uma situação Porque eu tenho muito pavor De falar essa verdade Então você tá fazendo O que você tá fazendo Aí muito provavelmente Só você tá fazendo Uma coisa assim Porque eles As pessoas Que Eu já fiz tirar isso Pra Libra Gente Você tem coragem De falar mais coisas Que ninguém tem coragem De falar Pronto É meio que isso Alguns roxinóis A carta fala disso Paz de espada Fala de comunicação também Sabe Escolhendo você Essa missão Que você tá fazendo Aí seja lá o que for Ou não Isso que eles querem Que você saiba Você de espada Fala de pessoa Não quero nem dor de cabeça Eu vou abandonar Essa missão Algumas pessoas Abandonaram a missão Que ela foi dada Pra elas também É a limita Sabedoria de vida E a limita Vem a casa Fala de uma pessoa Sozinha Ah, ela não tá entendendo nada Essa tiragem aqui Ou você entende Ou você não entende Você tá fazendo Alguma coisa Que tenha a ver Com comunicação Levar uma verdade Pra uma pessoa Um grupo de pessoas Eu tô sentindo Pra um grupo de pessoas Tá Que tá curando as pessoas Essas pessoas Estão se espelhando Você ou vão se espelhar Em você Você vai se destacar Aqui da concorrência De uma forma Muito Né Seis de espada Com o diabo O enforcado Fala de sacrifício O que você tá fazendo aí Essa verdade que tá falando Que tá curando as pessoas Não é fácil Ele tá se sacrificando Por uma pessoa Um grupo de pessoas E o universo O universo tá vendo isso Ele sabe da tua capacidade De se doar A justiça no fundo do baralho Eu não invento as coisas Gente Eu não invento as coisas Embaralho na frente de vocês Na cara de vocês A justiça fala De justiça divina De karma Justiça é carta de líbia Inclusive Tá vendo Temperança Por questão de justiça divina Esse seu sacrifício Que você tá fazendo Você vai ter colheita boa Pagem de espada Eu vou pro papo O papo também é carta do conselheiro Né A força Muita gente não se negou Falar a verdade Se comunicar A força fala de Eu me controlar Sei lá Pagem de espada Fala de internet Comunicação Muita gente negou Rainha de ouro Por causa de dinheiro Ó Rainha de ouro Com o rei de ouro É o mesmo caso Papa Rei de espadas Imperatriz Cinco de espadas Carta de derrota O que mais Oito de cobra Ah tá Rei de espada Pode simbolizar Outra pessoa aí Que você convive ou não Que em vez de falar a verdade Preferiu omitir a verdade É uma dessas pessoas Que tá aqui ó Que fala de concorrência Tá E Cinco de paracata do egoísta Esse universo vai A gente vê que eles estão falando isso Essa carta fala de uma pessoa Indo embora Tem gente que pegou Essa oportunidade A mesma oportunidade que você pegou Ele levou pro lado errado Isso que eles estão falando aqui Essas pessoas não vão ter colheita nenhuma Levaram pro lado errado A carta do Papa também é a carta do conselheiro Mas também fala de comprometimento É por isso que o universo quer que você saiba Que você não foi escolhido pra fazer isso Eu tô Que as pessoas Dificilmente pegam uma missão dessa Eu sei que missão é essa De falar a verdade As pessoas não querem Cinco de espada Fala Eu só tô preocupado comigo Então eu abandono Essa oportunidade Então é exatamente O que eles estão querendo saber Porque você deve estar se perguntando Por que Por que que só eu tô fazendo isso Por que que ninguém me segue Por que que ninguém me apoia Aí você tá falando que as pessoas Vão começar a te apoiar sim Mas é exatamente por isso Porque a maioria das pessoas Não quer saber dessa missão Sei lá o que que é isso É de espada É o rei da comunicação também Sete de copa Oportunidades que eu não sei o que fazer O que mais aqui é? Mas também o reconhecimento Só você vai ter Cavaleiro de copas O mago O que mais? Quatro de paus Com roda da fortuna Cavaleiro de copas Oferecimento de amor Rota da fortuna Fala de destino Quatro de paus Pode falar de encontro Rainha de espada Aqui no fundo do baralho O que que você roda da fortuna A tua energia O que que você roda da fortuna Tá com quatro de paus Ah Júcia Eu já tava pensando Você vai ter uma colheita boa A justiça fala de uma boa colheita Que pode ser uma nova conexão Aí eu já falei pra vocês Tem uma conexão pra vir pra tua vida Deve ser esse rei também Nove de espadas Que mais essas cartas estão aqui Por isso que só é essa carta Olha só Dois de espada Fala de negação Mas também fala de Mágicas Por isso que só é essa carta aqui Você não precisa que alguém aconselhe Você tá seguindo um caminho Que ninguém tá seguindo E você tá se questionando Se é o caminho certo mesmo Eles tão falando que é assim Porque é o que todo mundo Deveria fazer também Te seguir nessa situação Só que muita gente negou Ninguém quis fazer isso Então Você vai ter colheita Que outras pessoas não vão ter Essas concorrentes aqui Não vão ter E as pessoas vão super te admirar Essa carta faz uma benção Então já falou pra você Ficar tranquilo aí Libra Não sei o que Acho que é a continuação Da tiragem passada Rei de ouro Você vai receber uma pessoa Pra te ajudar Uma conexão de almas Aí sei lá O Eremita Adivinha qual a carta que caiu Gente Adivinha 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 Os amantes Você vai ganhar uma conexão De almas Aqui pelo seu comprometimento Libra Uma linda conexão De almas Já tá aprovada Pelo universo Quatro de ouro Já é seu Já é seu Essa pessoa Já Você é fonte de inspiração Pra uma pessoa Um grupo de pessoas Você tá trazendo uma cura Pra algumas pessoas Ó Quase que é a torre Oito de espadas Sete de copas Eu acho que é mais Ele fala pra você Parar de ficar Se culpando Isso é a carta do perdoe O que tá acontecendo Você tá fazendo Uma coisa que ninguém Tá fazendo Como tem um monte De gente contra você Você tá começando A questionar Se você tá no caminho certo Se você está no caminho certo É a continuação Da semana passada Tá Então o outro Tipo assim Sai dessa energia Libra Você tá no caminho certo sim Você tá sozinho O inimigo tá fácil De ficar sozinho Você tá falando Essa verdade sozinho Tá Mas é pra fazer mesmo Tá Ó Ai de ouro Você vai ganhar Um presente do universo também Então assim Uma conexão de almas Pra viver a tua vida também Além de tudo E você vai ser Uma fonte de inspiração É isso que eles estão falando aqui Rei de paus Hum Cavaleiro de espada Fala de uma missão Rei de copas Outra pessoa O que esse rei de paus Tá aí Ó Essa pessoa Já tem uma Energia Já tem uma conexão De amar a sua energia O universo tá falando Que essa pessoa Vai Já vai te procurar O que esse rei de paus Tá aqui A rede paus É a redação Nove de copas Comemoração De sonhos realizados Compagem de ouro As de espada Então você vai ganhar Uma conexão de almas Com um baita De merecimento O que essa justiça traz Também Tá Só que pelo visto Eu tô vendo você aqui A concorrência Eu vou ficar meio Chupando o dedo Quase com a estrela Gente Justiça traz o que A lua Nove de espada O que mais Ela fala de muita intuição Também Ela fala de aumento Totalmente de unidade Inclusive Coisas profunda Cinco de ouro A carta do abandono Tá vendo Você foi abandonado Teve perda financeira O hierofante Quando você se comprometeu De verdade Com a espiritualidade Mesmo que você não tenha Nada a ver com a espiritualidade Que você faz Mas foi abandonado Aqui Justiça Pra finalizar a justiça Aqui Cavaleiro de ouro Fala Que eles estão falando Que as coisas vão começar A acontecer aos pouquinhos Mas vai andar pra frente Cavaleiro de ouro Ele é muito seguro Pra não ficar em desespero Não Você tá com medo De continuar O que você tá fazendo Você tá achando Que Ah Tô no caminho errado Não Tô no caminho errado Pra finalizar o tarot É porque as coisas Tão acontecendo Muito devagar Se você gosta De trabalho Você tá tendo Tá começando A voltar A ter ganho financeiro Mas tá muito devagar Continue fazendo O que você tá fazendo É assim mesmo Finalizar o tarot Ai Esse vem Meio invertido Vamos tirar de novo O julgamento O julgamento O julgamento Fala também de colheita Pagem de copas O que o julgamento traz O julgamento Me faz Que você vê a verdade Dois de paus Planejamento As de copas É Eu tô sentindo Que Continue planejando Tá A carta do julgamento Fala de você Também ter discernimento Tipo Você não entra Nessa energia De Ai pavor Não E as de copas Continue doando O seu amor Que você tá doando Pra um grupo De pessoas Pra umas pessoas Aí Porque Você vai ter Muito reconhecimento Vai ter muito reconhecimento Então você vai ser um exemplo Como eu falei Pra outras pessoas Tá Eu vou tirar o ônibus E vocês trazem Porque você tá vivendo Um momento de dúvida Ah, então você tá no caminho Certo mesmo Ah, essas pessoas Não tão gostando Do que eu tô fazendo Vamos ver o que a gente vai falar aqui Bruxa branca Seja luz É isso aí Você tá no caminho certo Acenda suas paixões Ah, Lady Aproveite o crescimento E colhe as recompensas Ame e deixe ser amado Você vai ter colheita Vou ter colheita Ai, não cai não Quase que cai Sonho e jornada As coisas vão começar Acontecer agora Você vai ter muito reconhecimento Libra Confie e prospere Não é pra parar O que você tá fazendo não É pra continuar Mantenha sua posição Não tem como A gente mais explicar Porque só dois disso Mas com Mantenha sua posição Você tava havendo Um momento de dúvida É por isso que você tá com esse Eles tão falando Que as pessoas Estão assim Tem muita gente Já te admirando Já Observendo Isso que você tá falando E tá curando pessoas sim Pode ser que você trabalhe com psicologia Inclusive, viu Vamos ver com Trabalhadores da luz Mãe Mary Amor e paz Deixa a necessidade estar certa Escolha a paz Cura materna É possível agora Viu? Não precisa ficar se cobrando Não Se perdoe Por isso que você também Escolha o otimismo Tirar esses pensamentos Ruins da tua cabeça Ô jeans Insight psíquico Seu terceiro olho Está aberto Veja a verdade Como ela é Siga a sua intuição Zacata fala De uma intuição Aguçada Tá? Como se você Vê coisas E como que Pessoas Muitas pessoas Não conseguem ver Desportado o coração Leia de nada Desperte para aceitar O amor divino Aceitação E amor divino Dê e receba Em equilíbrio Tá, Libra? Então continue falando O que você tá falando Você vai ser um exemplo Para outras pessoas Tá? Pode ser outra coisa também Que não tem nada a ver Com o trabalho Pode ser outra coisa De família Tá? E você vai ser O que você tá falando Aí vai ter muito reconhecimento E as pessoas Vão espelhar em você Tá bom? Deixa nos comentários A situação de vocês Semana que vem Volto com mais Tirar de para Libra Um beijinho Tchau, tchau